Música Duda, já começou a gravar Você vai cortar isso né? Não, vai embora Duda Ah, vamos lá, fica aqui pra essa quinta Olá galerinha Olha que pegou seu laço Duda Olha gente, ele já veio com o laço da Duda na boca Muito bem Deixa eu guardar aqui no chocolate E hoje a gente está aqui pra fazer um vídeo O que é paçacinha? Ai Uta Big, mega Palavra legal Que é Paçoca me dando beijos Mentira Galerinha, hoje eu estou aqui pro paçoca Porque aconteceu uma coisa tipo Inesperada, que eu não sabia que ia acontecer Mas galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Eu vou deixando o que? Seu like Se inscrevendo no canal Da irmã Caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que está no programa Então Olha que paçoca está comendo a almofada de cocô Duda O meu cocôzinho Quem não viu o vídeo vai estar aqui no podcast e na descrição Então bora lá pra soquinha Ele está comendo pé Bom galerinha, vocês me pedem muito vídeo com o paçoca E hoje eu estou aqui pra trazer O paçoca que você está comendo a almofada de cocô A minha preferida Ele tem que comer, lógico, a minha preferida Galerinha, ele tem que comer, lógico, a minha preferida Sempre minha escola predileta O paçoca pega Fazer o que? Pelo menos ele fica quietinho Quietinho Mas fazer o que? E aconteceu uma coisa inesperada Inesperado O dente do paçoca caiu, gente Eu não sabia que isso acontecia Paçoca, você vai Ai, meu cocô Ai, meu cocô Ai, me ajuda, mãe E gente, está aqui o dente do paçoca Eu vi ele brincando com o negocinho ali na sala Quando eu vi o dente dele Gente, olha como é afiado Olha que dente engraçado, galerinha Dente de cachorro é muito doido Um lado é menor, outro é maior Nossa, que doidinho Bom, galerinha E era só esse avisinho mesmo Pra falar pra vocês Como vocês me pediam muito vídeo com o paçoca Eu trouxe aqui só pra dar esse mini avisinho O primeiro dente que o paçoca caiu Ou seja, o paçoca está virando o quê? Um mocinho E um banguelinho Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe o seu like Se inscreva no canal E tchau, tchau Ah, também não assiste Segue nas redes sociais Fica no início do vídeo E na caixa de lição do vídeo Um super beijo para todos vocês Que me assistiram Tchau, até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Tchau, tchau 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 Tchau